Dia desses, o presidente do Brasil falou algo que revoltou muita gente. Que novidade, né? A questão não é nem isso. A questão é que ele falou algo que está enraizado na sociedade brasileira, que é o racismo é algo raro no Brasil. Essa afirmação que ele fez, partindo de quem vem, não me surpreende nada, mas ela está muito enraizada mesmo na sociedade. Tem gente que acredita, inclusive pessoas negras que acreditam nisso. Porque as pessoas têm como configuração do racismo aquela pessoa que recebeu um dedo na cara porque era preto, entendeu? Ah, seu negro, macaco, não sei o que. Aí vai lá tomar as redes sociais e tal. Isso também é racismo. As pessoas têm como configuração do racismo o fato do cara não ter conseguido entrar no banco porque ele era negro e o segurança achou que ele estava armado, sendo que ele estava com um celular na mão. Porque o cara foi assassinado porque foi tirar um, enfim, um pinho-sol, um guarda-chuva. Isso também é racismo. Mas existe um outro tipo de racismo que é tão ou mais grave do que esses que são escancarados. Que é, na verdade, aquele que te acompanha desde que tu nasceu. Nasceu preto? Te prepara porque a vida vai ser complicada. E quando eu falo complicada, eu digo desde que tu está na escola, desde que tu é pequenininho, enfim. Vou dar um exemplo. Quando as pessoas dizem que o negro ganha menos que o branco, não quer dizer que a tua empresa vai chegar lá e vai te dizer assim, olha, tu vai ganhar menos porque tu é preto. Não, ninguém vai fazer isso pra ti. Acontece que, eu vou dar o meu próprio exemplo, tá? Vou dar um exemplo e eu não estou falando mal da minha empresa de forma alguma. Eu sou muito bem acolhida na minha empresa. Eu consigo fazer coisas extraordinárias dentro dela. Embora, às vezes, não vá pra fora. Muita gente não sabe, mas a gente consegue trabalhar muito bem. Só que assim, os meus colegas, por exemplo, que eu exerço várias... Tem vários colegas que exercem a mesma função que eu, eu sou a que menos ganho. Mas isso não é culpa da minha empresa. Minha empresa jamais chegou lá na folha de pagamento e disse você que vai ganhar menos porque é preto, você que vai ganhar menos... Não. Acontece que quando eu tinha 17 anos, eu e uma colega minha, nós procurávamos emprego juntas. Ela tinha um cabelão enorme, lindo, assim, um sobrenome alemão e tal. E sempre quando ela ia procurar emprego comigo, ela sempre recebia fichinha pra poder preencher a ficha. Chegava na minha vez, ah, o número de fichinha já foi preenchido, a vaga já foi preenchida. Enfim, eu nunca conseguia. Ela conseguiu emprego seis meses, um ano antes que eu. Enquanto isso, eu tava sempre ralando, procurando emprego. Ela conseguiu emprego no escritório, né? O que era uma grande coisa, porque a gente tava no ensino médio, né? No ensino médio ninguém é PHD em nada. Então a gente consegue de acordo com as nossas qualificações. Que é aquelas, são limitadas, mas é aquelas que funcionam. Esse barulho que tá tendo aqui é da igreja que perto de casa. Mas enfim, vou tentar continuar. Quando eu fui conseguir meu primeiro emprego, eu consegui meu primeiro emprego numa fábrica de calçado. Porque na base de produção, não importa se tu é preto, se tu é branco, né? Só não pode estar no escritório. Eu tô falando isso de 1993, 94, por aí. Só não pode estar no escritório que daí vai ficar um pouco meio ruim pra empresa, né? Mas vou trabalhar numa fábrica. Dos meus colegas, eu era a única que tava trabalhando numa fábrica. A única que ia pra escola com a mão cheia de cola da fábrica. E eles estavam em outros empregos. Em outras funções que eram de acordo com a qualificação deles. Que era a mesma que a minha. E eu não conseguia. Em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, cidade de colonização alemã, ok? Isso pode acontecer em qualquer parte do país. Mas aconteceu aqui, porque é aqui que eu moro. E depois, meu segundo emprego foi como operadora de caixa do Carrefour. Alguma coisa ruim de ser operadora de caixa do Carrefour? Não é ruim. Óbvio que não. É um emprego como outro qualquer. Só que enquanto meus colegas que procuravam emprego em outros locais, tinham outros empregos ganhando mais, né? Em local onde eles podiam desenvolver aquilo que eles aprenderam. Em local onde eles podiam ter uma chance de receber mais, né? E até mesmo ajudar a nossa faculdade, sendo que a maioria dos pais pagavam a faculdade, né? Mas enfim, eu ainda não tinha conseguido um emprego no qual eu pudesse me dar um retorno financeiro pra que eu pudesse entrar na faculdade. Enquanto eles estavam entrando na faculdade, eu ainda estava nessa luta, entendeu? E aí vem a história de que acontece hoje. Enquanto isso, meus colegas, obviamente, não vou poder entrar dentro do drama pessoal de cada um, porque todo mundo rala, todo mundo tem problemas, todo mundo tem seus sofrimentos pessoais, né? Só que como disse a Djamila Ribeiro, sofrimento é diferente de opressão, né? Muitos deles já entraram na empresa que eu estou, por meio de concurso, na sua própria função. Exercendo função de psicólogo, nutricionista, médico, enfermeiro, enfim, engenheiro, né? E eu nessa luta toda, entrei como assistente administrativo, porque era o que eu podia fazer. Na época eu tinha o ensino médio, eu não tinha a faculdade completa, né? Hoje eu sou formada em jornalismo, claro. Consegui fazer minha faculdade graças ao Bolsa Filantropia, que o ensino estava dando na época, por questão de renda, né? Eu já fui contra as cotas, porque eu não entendi essa parada toda. Eu pensava que racismo era justamente isso, era alguém pegar, meter a mão na tua cara e dizer, olha, tu é preto, tu não entra aqui, entendeu? Como acontecia nos anos 60, enfim, nos anos 80, e como acontece até hoje em alguns locais, né? Mas não era, era algo muito maior. Então, para entender como é que funciona, quando alguém diz que o negro recebe menos que o branco, é isso, minha gente, é isso que a gente está falando, meu consagrado, entendeu? Não é que eles vão lá na empresa e vão dizer, você aqui vai receber menos porque é negro, você aqui vai receber menos porque é mulher. Não, muitas vezes a mulher está recebendo menos porque, de diferente forma, ela também ficou fora desse radar de trabalho. Porque ela tinha filhos, porque ela parou para cuidar dos filhos, enquanto isso o marido foi avançando na carreira, e ela teve que se resguardar em relação a isso. E quando ela foi buscar, foi correr atrás, o bonde já estava passando, entende? Essa é a situação, não é? Ninguém vai chegar para ti e vai dizer que tu vai ganhar menos porque tu é negro. Ninguém está chegando em mim hoje dizendo assim, olha, tu está ganhando menos porque tu é negro. Não, não é isso. É todas as portas e janelinhas que são fechadas durante toda a tua vida, desde o tempo da crechinha, entendeu? Até você chegar na vida adulta, que daí a coisa fica um pouco mais complicada. Então, quando fala que o racismo é raro, não, não é raro. Não é raro, existe, acontece toda hora, todo minuto, das formas mais sarcásticas, absurdas e cruéis que vocês podem imaginar. E a crueldade não está aí em chegar e dizer assim, tu é preto, tu não entra aqui. Não, a crueldade está nessas pequenas sutilezas que elas acontecem. É quando tu vai procurar um emprego e esse emprego, a vaga já foi preenchida. É quando tu vai buscar alguma coisa e isso já não existe mais para ti, embora exista para outras pessoas. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender. Quando fala que é raro, você está sendo muito, muito, muito racista, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, vamos tentar ver um pouquinho melhor, vamos ler um pouco mais sobre os estudos, as autoras negras, os autores negros. Vamos parar de já olhar aquela coisa assim com aquele ar de, ah, lá vem eles com mimimi, lá vem eles com vitimismo. Não, tenta entender, empatia também é legal. Depois a gente conversa mais. Não só para ver. Não é raro, não. Pode ter certeza que não é. Não é raro, não é raro, não é raro.